Olá a todos, quero agradecer desde já à Câmara Municipal pelo convite para participar nos mini concertos em Sambrares de Alpertel. Quero agradecer pelo excelente trabalho que tenho feito pela nossa comunidade, perante estes tempos. Quero deixar um abraço para o pessoal todo, não vou tocar nenhum cover, fiz uma letra, agora temos tempo, editei um pequeno vídeo, fiz a música e há uma mensagem que eu vou passar. E é isso, um abraço, até breve pessoal. A luz que te guia As ruas desertas Sinto saudade De te ver brincar No jardim Olá Como estás por aí Há esperança Para te ver Crescer assim Vivemos tão à pressa Corremos a mãe E o mundo para a prensa Vivemos tão à pressa Corremos a mãe Crescer assim O mundo para a prensa Prescer assim O mundo para com sentidos Pela mal que se faz Agora corremos do perigo Que o bem ficou pra trás Lutamos contra o tempo Sem arma pra vencer Agarramos a vida Parar é morrer Vivemos tão à pressa Corremos de mãos E o mundo para a vencer Vivemos tão à pressa Corremos de mãos E o mundo para a vencer Corremos de mãos Corremos de mãos